Tamo junto pessoal, eu sou Marcos Meira e esse é mais um vídeo do nosso canal O AgroNosso e se você é novo por aqui, eu te convido a curtir o nosso canal, a se inscrever, a seguir nossas redes sociais arroba o agro nosso, a agricultura familiar é praticado aqui ó, com nós, chega mais! Hoje eu estou aqui na Roça do Pio, onde há 27 dias atrás, a gente acompanhou ele adubando o alface que está aqui ó, atrás da nossa câmera, que já não tem mais, já vendeu tudo e limpando a plantação de nabo dele, que vai começar a colher essa semana, olha o tamanho que eles estão hoje Já dá para ver que eles estão grandes ó, e brotando, eu não vou puxar um aqui porque ele vai começar a colher essa semana eu também não quero atrapalhar o trabalho dele, mas vou mostrar como as folhas estão bonitas deles e ó, já dá para ver aqui o caule branco do nabo na terra Vamos bater um papo com o Pio, que eu estou vendo que ele está rastelando ali a terra dele e vai plantar alguma coisa Vamos ver com ele o que ele vai plantar lá Olha a face dele, rapou tudo Ih, praticamente tudo, difícil ver Uma plantação de alface assim que você consegue colher tudo né E deixou uns aqui ainda ó, olha o tamanho Pescar bem aqui, ele tira uma caixa ainda Bora bater um papo com ele Bom dia Pio Bom dia O senhor está rastelando os canteiros aí que vai plantar hoje? Se Deus quiser O senhor vai plantar o que Pio? Plantar um alface aí né Um alfacinho? Vem logo Eu vi que aquele alface seu do vídeo passado, que hoje está fazendo quase um mês né Pio, que eu vim aqui Já vendeu tudo Já acabou, tem que plantar outro aqui Tem que plantar outro 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 É Eu vou plantar aqui de novo Ah tá Deus quiser Aqui Pio, estou vendo uns canteiros por sinal bem bonito hein Pio, o senhor que fez É eu mesmo que faço Faz a topata A topata é daqui também É Nossa Aqui ó Os canteiros dele muito bem feitos e tudo retinho É bem Niveladinho né Pio É Pio Eu faço uma base assim sabe Quando começa de lá eu olho pra lá É assim Tem uma Cego a linha reta É Pio, deixa eu dar uma olhada aqui no celular Tá Deixa eu destravar ele aqui Tá 15 graus Mas na hora que eu cheguei aqui devia estar uns 10 E o Pio já está trabalhando sem camisa É Eu sou assim É né Eu gosto do calor É né Tá certo Tá frio ainda Tá quente ainda já Tá quente já né Tá certo Pio, estou vendo que tem um cal aí O senhor usa cal e esterco de galinha aqui nos seus canteiros Aqui é o saco do esterco da galinha Depois em cima saco do cal, cal de construção né O senhor usa cal de construção Isso Aí depois mistura a terra Depois vem o marcador E aqui é o pronto O alface Ah, certo Quatro covinho entendeu Assim ó É Se eu uso os curadores Ah, entendi Fica de triângulo Certo Pio É Conta pra nós assim Por que o senhor prefere usar o cal de construção aqui nos seus canteiros O senhor usa em todos ou foi só nesses daqui Depende O alface para cimento é cal de construção Certo Agora para a cebolinha já é calcário Já é calcário É A cebolinha o senhor não usa cal Não, na cebolinha não A não ser que ela tenha pegado assim ó Aí você sacou desse cal de construção em cima dela agora Pode sacou desse em cima dela Mas depois de plantado É, depois de plantado Tem que estar assim né Porque se ela tiver amarela aí o cal faz ela ficar verde Ah, ruim Cal ajuda a cebolinha na cor Ajuda A cebolinha e a salsinha ajuda A cebolinha e a salsinha, certo Pio, o que o senhor tem plantado aqui na sua horta hoje? Aí tem umas coisinhas Pronto Aqui tem, vai ser alface Tem tacaná Cenoura Cebola Rucla Rabanete Nabo Só isso por enquanto Só isso por enquanto Só Vamos dar um giro aqui pela horta do Pio Pra mostrar um pouco essa horta bonita Não canso de falar Pio Que sua horta é muito bem cuidada Parabéns Aqui a pessoa não É bom porque Terminou a pressão Já redia as pressões E aqui só ligar o motor Só ligar o motor E já morre Pio, o senhor sabe quantos cavalos tem o motor da sua bomba aqui? Tem 10 10 cavalos É um motor só de 15 bico 15 bico Aí o senhor usa quantos por vez assim? Dá pra usar os 15 de uma vez? 10 Usa 10 de vez Quando eu tô errando depois de novo Um é outro Mais dois Ah, certo E é tudo no expressão que ele enrega aqui Tá bom Aqui é o canteirinho de cenoura do Pio Vou perguntar pra ele se ele raliou essa cenoura Porque tá muito bem separada Tá vendo? Um, dois, três Tá bem bem organizadinha aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito canteiros de cenoura ele tem Aqui do lado O Tinger sai dele ó Bonitinho Uma roça Bem organizada Ela Ela é grande Ela não é Espaçosa assim Mas ela é grande Você vê ali Onde tá minha bike lá pra lá A roça dele Até aqui onde ele tá Depois vamos saber dele Quanto canteiro tem Vamos olhar a cebolinha Aqui uma cebolinha nova Acabou de plantar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e dois canteiros de cebolinha plantados recentemente Tá com cara de novinho Tá com cara de novinho esses canteiros Aqui já tá Um canteiro mais velho de plantado Mas bem organizado A organização dele é muito bem Elaborada e feita né Aqui nós temos Aqui nós temos Canteirinho de rúcula Três canteiros de rúcula ele tem E rabanete também Olha os rabanetes dele aqui novinho Um, dois, três, quatro Três canteiros e meio de rabanete Aqui já volta A crespa dele Que é a qualidade brida Que ele planta aqui E a brida O pessoal da região aqui usa Porque ela é mais resistente É resistente a chuva Há muito sol Então a brida É a melhor Opção de se plantar Aqui na região De Jundiapeb e Mogi das Cruzes Todo mundo planta a brida E aqui do lado Temos o coentro dele Quando a gente vê ele seme O mês passado Ele tinha semeado Fazia pouco tempo Hoje Me falou que já tá colhendo O coentro dele Vamos saber dele Quantos canteiros ele tem Aqui na horta Pio Primeiro Quantos canteiros o senhor tem Aqui na sua horta O senhor já contou Tem 180 180 canteiros O senhor toma a conta sozinho Toma a conta sozinho De 180 canteiros É Outra pergunta Aquela cenoura ali O senhor raleou ou não? Aquela raleia Ah raleia Aquela não é da boa não Ah não é da boa? Não A da boa é a coio O que tem na plantada Você tem que plantar só de vinho Que a cimenta é caro É cara É cara É caro Ali tem dois canteiros Para me ralear ainda Ah tá O senhor não raleou todos ainda Não vai demorar muito Para sair Não vale a pena não É né Não É cenoura é três meses No mínimo né Pio É 90 dias 90 dias Isso aí Tá Eu vou tentar mostrar para o pessoal ali O canteiro que ele não raleou Porque eu tava mostrando ali Pio Tá bem separadinho Eu falei Ah não Acho que ele raleou isso aqui Porque tá muito lindo Porque a distância tem que ser mais ou menos assim mesmo É Aí você coloca aí uns Mas esses dois aqui não tá não Ah esse os dois últimos aqui É os dois últimos aqui não tá não Ah tá bom Ainda vou terminar ainda É E aí Pio Você sabe qual foi o tipo da semente que o senhor plantou ou não sabe? Rapaz não tá vindo na memória agora não Tá entendi Mas da boa não é não Não é da boa Não Vamos dar uma olhada lá Pode ir olhar Aqui o canteiro que ele não raleou Ó o que eu falo aqui É Ele não raleou Mas também não tá ruim O que ele fala É que ficar muito pertinho uma da outra Tá vendo Aqui tem uma Aqui tem outra Aqui tem outra Uma vai atrapalhar o crescimento da outra Então o que faz Tira uma Aqui por exemplo Mas é o que ele falou Tá caro E você acaba perdendo Um broto né Uma mudinha Porque ela joga fora Não se planta em outro lugar Tem esses dois canteiros pra ele ralear E os outros aqui Tudo raleadinho Rabaneto também E a rua só pra semana que vem tá boa Semana que vem tá boa Se Deus quiser Tá certo Aqui não para não Sempre sai Boa Pio E tem a cebolinha também Vamos começar Vai começar E é esse canteiro aqui É o outro mais forte lá A alça lá da frente que tá maior É Tá certo Tá mais forte lá Se você for o mês Você vai ver o tamanho que tá Essa faixada aqui É 30 dias né Pio É Aqui a qualidade Da muda dele Posso arrancar uma Pio Aqui ó Essa é a brida É É da boa Aqui ó Essa é da boa Sementinha úmida já Molhadinha Boa pra jogar pra terra E ali tá E ali tá o riscador Ele não tem Ele não trabalha com o furador Trabalha com o riscador É isso aí né Pio É Vamos pensar Isso aqui é de Isso aqui não é você Ah tá O senhor planta um no meio Ah entendi Ó 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 Desse sisteminha que ele está plantando Fica 4 por carreira né Pio É Pio, seus canteiros aqui O comprimento dele é quantos metros? 24 24 metros É E a largura? É de... A largura de assim é um metro Um metro né Um metro Um metro por 24 tem as canteiras dele aqui É assim, se Deus quiser Mas chegou lá Pio, essa bandeja vem 180 mudas 180 Ela é... É da pequena né praticamente É 180 muda pequena 180 Dá até mais Pio, quanto tá custando uma bandeja dessa? Tá 15 15 reais 15 15 reais a bandeja Só dá... Não dá nem pra um canteiro Não dá pra um canteiro Não dá não É o sisteminha que o senhor planta Com carreirinha de 4 não dá mesmo Vai bastante A outra dá um canteiro e meio A outra vem 280 né É, dá um canteiro e meio Dá um canteiro e meio O senhor falou pra mim que nos canteiros aqui usou cal e esterco O senhor tem a quantidade exata assim tipo Ah, eu uso sei lá Um quilo de esterco pra cada canteiro ou não? Não, o... Tem gente que bota 5 quilos em cada canteiro Certo 5 quilos Que é 20 quilos o saco né 20 quilos o saco Eu faço render mais Eu boto num saco em 6 canteiros né Um saco em 6 canteiros É Então o senhor joga o farelo né É, joga o farelo O farelo Colocar um saco aqui ó 20 canteiros um saco Ah, o senhor se espalha bem É E fica branquinho que nem tava aqui É, eu vi, eu vi Aí pronto Fica bem O pessoal bota muito esteco Quando a terra tá meia fraca Quando tá meia... Tá forte aí não precisa colocar muito Ah, se a terra tá boa então Pio Tá usamento Tá certo E deu uma fase com oito bonito e vai de novo E Pio, o senhor, toda vez que planta o senhor usa ou não? É Não Depende do que vai plantar Ah, depende do que for plantar Rabanete mesmo não precisa jogar mais nada Rabanete não precisa ó Rabanete você só faz o canteiro e manda bala É É É O rabanete nem dá né Pio Porque se você deixa a terra muito forte ele racha né Racha todinho Racha todinho É Tem que ser a terra fraca Tem, tem que ser a terra fraca Rúcula Rúcula usa mais cal Porque cal é... é... Tira matosa a doença né Tira Rúcula também não precisa de muito... muita coisa não Tá certo E rúcula vem rapidinho né Pio Vem Vem Trinta dias Trinta dias É 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 o Pio agora deu uma pausa para atender um cliente ali e nós vamos ficando por aqui sigam nossas redes sociais arroba o agronoss tamo junto valeu aqui tem um barulhinho do autobato ali o que vocês vão fazer nesse canteiro o autobatinho deu um jeito novinho do autobatinho 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 do autob